Está gostando dos vídeos da TV Vale? Então se inscreva, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Assim, você fará crescer um projeto tão grande para a nossa região, região de Itapororoca e o Vale do Mamanguape. Pois é, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. Cavaleiros, amazonas, amigos e populares participaram da sexta cavalgada de Santo Antônio em Itapororoca. A saída foi da fazenda, como todos os anos, Campo Verde, residência da prefeita Alessandra Brito. Na oportunidade, houve um grande café da manhã, muito forró e animação, além da bênção do padre na saída dos cavaleiros e amazonas. Autoridades como Jair da Farmácia e Fabiano Pedro e deputados como Bruno Cunha Lima e Ricardo Barbosa estiveram prestigiando o evento e também o ex-prefeito Celso Moraes e Zé Inácio. E o vice-prefeito, doutor Wallace. A prefeita Alessandra Brito registrou a sua alegria em mais um ano participar da cavalgada e sediar a largada de sua casa e também falou assuntos políticos. A reportagem da TV Vale está nesse momento ao lado da prefeita Alessandra Brito, na sexta cavalgada de Santo Antônio aqui em Itapororoca. Prefeita Alessandra, para a senhora é alegria receber mais uma vez a cavalgada aqui em sua casa? Uma imensa alegria receber os cavaleiros, as amazonas, os amigos, toda essa equipe, vocês da imprensa, poder sediar mais uma vez esse café da manhã aqui no Campo Verde. Dizer que para nós é uma imensa alegria poder receber essa gama de amigos para esse evento cultural e ecológico que Itapororoca vive. Nós teremos oportunidade neste dia de passear pelos recantos de Itapororoca, que são verdadeiramente encantos da natureza. E apresentar para todo o público presente na sexta cavalgada de Santo Antônio as paisagens e o calor humano do povo de Itapororoca. Perfeita, ontem a senhora pegou o Vale do Malanguapa de surpresa, pagando o décimo terceiro, a cidade feliz, o comércio andando, o povo feliz. Qual o seu prazer e satisfação em ter isso em Itapororoca ontem? Ao pagamento em dia, apagar os direitos dos servidores e sem dúvida nenhuma, além do pagamento, manter as obras funcionando, os serviços básicos funcionando, entregando para a população uma gestão que cuida verdadeiramente do seu povo, do seu município e que se preocupa em fazer mais e melhor a cada dia. Perfeita, uma pergunta política. O Vale do Malanguapa se comenta que a senhora, até o momento, não definiu quem irá apoiar para o governo do Estado. Quando é que a Alessandra e seu grupo deverá firmar esse apoio? Em Napoleão, em breve, nós já tivemos a oportunidade de conversar com o candidato João Azevedo, ouvir dele as propostas, porque nós estamos abertos ao diálogo. O diálogo é fundamental quando se quer parceria para o município e a nossa linha de decisão é o trabalho, como a gente já mencionou. Então, eu e Celso estamos ouvindo e brevemente anunciaremos à população essa grande decisão, essa importante decisão para o município. A Piafugueira de São João? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim.